Fala e aí gente tudo bem com vocês seguinte hoje eu vou jogar uma partida de Gang Beasts para o meu canal e vou tentar iniciar a partida que agora há poucos minutos eu tava jogando e demorava pra caramba só pra entrar em uma partida, tomara que dê agora Acho que deu, deu Mano porque foi tão rápido que tem uma pessoa ajudando comigo e é boa ainda Não, não parece muito boa Não, é boa sim Gente, rapaz, o que você está fazendo aí? Caramba velho, o cara não morre Desmaia mano Morreu? Caralho velho Não vai morrer não? Morre Caralho velho Não, vou der, pera Ah não deu, não deu Deu, eu consegui Mano Ele é muito pegado Morreu? Aê, morreu Aê, morreu Caramba velho O cara não morre Porque pera que não tem que ficar jogando com a gente né Eu acho que depois desse tempo eu vou sair em uma outra partida aqui, acho que só uma pessoa vai ficar muito legal Tá Melhor do que nada Vem Vem aqui pilantra Vem aqui pilantra Tipo, viver tão rápido Tipo, toda... Mas é difícil desmaiar Desmaia merda Não, ele acordou Agora tá acordando rápido O cara agora tá acordando rápido Morreu Aê, morreu Aê, morreu Aê, morreu Aê, morreu Aê, morreu Aê, morreu Então vamos começar uma outra Por favor Comece rápido Pra não esgotar o vídeo Tenha pessoas Vai dar merda Vai dar merda Quando é muito rápido assim Não vai entrar ou vai ter pouca pessoa Tem pessoa agora? Tem Dei sorte Vou pegar esse cara aqui ó Nossa Que fácil desmaiar ele O cara tomou Agora, nossa 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 Carai Finalmente O cara me desmaiar Vamos ver só Não Caramba Não Morreu Tu vai morrer Tu vai morrer Não vai ver o Papai Noel Não Não Eu quero subir no elevador velho Vamos subir Não 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 Cai Isso mesmo Vamos virar o Tarzan aqui Espera Uou Eu acho que não é assim que o Tarzan comemora né Mas Não Fiz errado Fiz muito errado Mas foi engraçado Essa foi a melhor parte Tomara que ninguém interrompa o vídeo Vamos dar uma cabeçada aqui ó De costas ainda Para variar Nossa Caramba Caramba velho Eu pedi uma tática com o cara que tava jogando comigo Ele tipo Dá um pulão assim olha Pera E dá uma cabeçada Não Sai de mim Sai de mim Caramba 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 Cara Deixa eu voltar Caramba Tem que dar um pulão 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 Ah não pulão pulão Ai Não 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 Ai ó Trouxe aí Ah não cara me desmaiou Não Eu desmaí no pior lugar pra dele ter. Sério isso? Sério isso? Ih, morreu. Eu vou começando a dar uma voadeira naquele lutador de... Não! Dei voadeira e não quero errado. Tá bom, né? Vou ficar aqui. Ih, morreu. Vai morrer, vai morrer. Não vai vir a Papai Noel, tá? Sai, Satanás! Caramba, velho. Bate, bate, não. Dá superpola e bate. Acho que desmaiei. Acho que eu cheguei pra fora, que eu não tô ouvindo barulho, tá? Eu tirei o barulho pra não dar... Pra eu conseguir falar, pelo menos, no vídeo. Que daí fica muito ruim aquela musiquinha. Nossa! Caramba, hein? Olha que... Pá! Espera, eu vou dar uma... Cabeçada! Superman Punch! Deixa eu sair. Aí. Oiô! Ah, não! Não fiz merda! Faz merda. Vou dar um pulo aqui pra ver se tem pessoa. Acho que tem. Tchau, tem. Não! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, eu morri na cagada, velho. Sério isso. Sério isso que eu... Ah, tá. Agora sim, eu morri na cagada. Não! Sério que eu morri na cagada, mano? O cara tá sendo uma carena, velho. Olha! O cara tá sendo uma carena ali, velho. Vai! Vai! Vai, vermelho! Mata o pandinho. Mata o urso. Mata o urso, por favor. Vai, vermelho! Vermelho! Que eu não sei o que é aquele cara vermelho. É, é. Não, ele vai morrer na merda mesmo. Ah, não. Não, 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 não. Não morre do mesmo jeito que eu morri. Ufa! Não morreu. Ainda. Luta emocionante! Quem ganhar, ganha mais de um bilhão. Nossa! Eu comecei a falar, eu comecei a narrar a luta e o cara morreu. Parabéns por ter morrido bem na hora que eu falo. Eu narro a partida. Agora tu morre! Eu odeio esse mapa porque eu morro muito fácil, porque eu não sou bom em parkour. Ah, porra! Corre, 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 corre! Pra não morrer. É sério que eu vi isso, mas tudo bem. Mano, eles fizeram uma buraqueira aqui, velho. Como é que eu vou matar aquele pandinho agora? Todo mundo tá quase morrendo. Ah, e tem um amarelinho aí atrás também. WTF? Nada! Não! Eu me joguei na pedra e a pedra caiu. Não! Quer ver que esse panda aí vai morrer do mesmo jeito que eu morri? Só que ele vai morrer tipo caindo todo o troço? Nesse modo é preciso habilidade. Eu tô torcendo pro panda agora. Quer não morrer sozinho? Meu Deus, eu empate! Suicídio com o amiguinho. Suicídio com o amiguinho. Tá tendo essa partida! Metrô! Vamos jogar o amiguinho. Deixa eu dar uma voadora nesse cara. Ah, deu ruim. Eu vou matar esse panda, velho! Esse panda tá muito chato. Sinceramente. Sarde-me! Desgrarento! Nossa! Isso é agressivo, tá? Por que o cara tá com uma máquina de suco na mão? Por que tá se suicidando comigo? Por que tá se suicidando comigo? Agora tu vai ver, velho. Não, agora esse cara vai me ver. Sai, desgraçado! Boa! Morreu. O cara morreu. Mano, eu tô no meio da tela de todo mundo junto aqui, ó. Pera. Porra! É Superman Punch, velho. Pua! Ah, não. Agora deu errado. Superman Punch! Ai, ai. Seu neta da bilheta vai saber o que é Superman Punch. Não! Só que aí é Superman Cabeçada. Ele é diferente. Super... Ah, não. Ah, é Superman Cabeçada. Superman Cabeçada. Super Cabeçada. Superman Cabeçada. Superman Cabeçada. Ih, eu desmaio o cara também. Por cima. Superman... Ah, não. Agora é o outro. Superman Cabeçada. Superman Cabeçada. Não! 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 Superman Cabeçada. Não! Superman Cabeçada. Não! Ai! Tomei, mas tô vivo. Tô vivo. Não morri. Volver para o Pai Noel ainda. Ah! Caramba! Morre logo, velho. Por favor, velho. Sai de mim! Não! Super Mano Cabeçada. É isso não que dá para matar o cara da Superman Cabeçada. Nossa, o cara não conseguiu viver ainda. Ele foi pior. Sai de mim, caramba! Caramba, isso é muito chato, velho. Todo mundo vem focando, velho. Aqui, ó. Não. Pio! Ai, ó! Ai, ó! Pio! Não, eu tô levando tudo na maior brincadeira, velho. Todo mundo tá lá. Nossa, é sério que eu dei uma voadeira no cara. Tenho certeza. Para desmaiar esse cara, é preciso fazer. Super Mano Cabeçada! Ah, não. O cara, tipo, pima, pima, pima. O cara, tipo, assim, que se foda, velho. Vou te atacar e vou te desmaiar na cagada. Ih, morreu. Pera, vamos levantar as pessoas daqui no... Se tá caindo. Vem, vem, vamos morrer junto. É muito engraçado. O cara se jogou. Mano, foi muito engraçado agora, pera. Oh, 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 oh só pra cabeçada cabeçada não só pra cabeçada só pra cabeçada cara mas acho que eu to falando meio errado né tá fã aqui cai a ringue 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 não vem farol mas é legal também vamos voar não to afim de voar qualquer pisada errada eu morro vai dar muita merda tu voa passarinho não por favor não caramba não mentira isso não mentira as vezes eu sou boa mas as vezes eu morro na maior tipo cagada sabe eu to fazendo pra esse power fake power fake só acho que ele vai morrer antes da hora mas to fazendo pra ele vai power fake e morreu e morreu não o cara deu um pulo assim caiu de cara no troço e morreu também agora outro 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 é morrer não vai verdinho power fake vai power fake o que deu uma voadeira no roxinho ó vermelho segue em frente tá batendo no roxinho cata lepal no roxinho oh roxinho roxinho não morreu ainda roxinho corre pro outro lado roxinho tá pensando o que fazer roxinho segue em frente roxinho roxinho ganha na maior cagada suicídio em dobro roxinho roxinho parabéns roxinho eba ringue agora sim vai virar W a partida super cabeçada nossa mas já mas já o cara morreu cara tô achando que eu não vou falar já porque eu também vou morrer daqui a pouco só é legal esse mapa desgraçado eu falei mapa e eu falei desgraçado não não beleza super cabeçada esse aqui nem meu finisher no W a só que esse aqui é o finisher eu acho que eu ganho bicho só mano eu me ergui tipo eu vi o cara lá mano esse aqui eu vou pôr esse aqui eu acho que eu ganho não 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 morre logo sério morre eu quero ganhar logo o cara não vai morrer não será que ele não vai morrer então pá super cabeçada eu tô dando cabeçada acho que na mão dele não sei tô dando cabeçada mesmo tá solta a mão dele cara o pezinho ele morre será que ele vai morrer? tá e morreu e ganhei uhuuu nossa eu ia suicidar mas acho que não deu certo suicido suicidio não deu certo esse foi o vídeo gente espero que tenham gostado não se esquece de deixar o seu joinha e se inscreva no canal e é isso fui e e e e Tchau, tchau.